Joquetras Ocana, vamos a Fábio Lenguas da Costa, ele vem nos mostrar o caranhão Catija ETZ. Principal cavaleiro da equipe Tomar do Rio de Janeiro, número 6 nesta competição, The Best of Brasil, prêmio Petrobras. Aplausos. 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 Átimo resultado para Fábio Lenguas da Costa, igualanda o melhor resultado, percurso limpo e bom tempo, 73 minutos. segundo 59 centésimos 7359 um centésimo apenas de diferença, porque Júlia traz pouco